Terminando, muito obrigado pela companhia, por essa audiência maravilhosa. Te vejo amanhã, às seis e meia. Agora você fica com a Amanda Pereira e com o Fala Pará. Bom dia, Mandinha! Cadê você? Tô chegando, Edson! Bom dia! Uma ótima quarta-feira a todos nós. Te espero logo mais com todas as notícias do esporte. Tá combinado? E bom dia a você que continuou bem informado. Vamos agora ver o que é destaque na edição desta quarta-feira do Fala Pará. Tensão e medo no Bengui.